E atenção, mais de mil vagas de estágio e de aprendizes estão abertas aqui em Alagoas. O repórter Leandro Santiago conta tudo ao vivo. Vamos saber quem é que pode concorrer, Leandro. Exatamente, viu Protássio? Mais de mil vagas, porque afinal de contas o CIE, que é conhecido exatamente por dar, por fornecer essas vagas de estágio, por divulgar essas vagas de estágio, está comemorando esse aniversário. Então tem essa maratona de vagas por todo o Brasil e Alagoas não poderia ficar de fora. A grande maioria das vagas para Arapiraca, Maceió, mas Maceió, por ser a capital, é quem tem mais vagas. A gente vai conversar agora com a Fabiana Fernandes, Supervisora do CIE em Alagoas. Fabiana, bom dia, seja bem-vinda ao Balanço. Quem pode concorrer a essas vagas? Então, bom dia. Nossa missão durante esses 60 anos é inserir no mercado jovens, tanto para o programa de estágio como para o programa aprendiz. Então, para o programa de estágio, jovens a partir de 16 anos. E para o programa aprendiz, a partir de 14 anos. Então, hoje, a gente está aí na realização dessa maratona, como você falou, em todo o Brasil. São 60 mil vagas. Aqui em Alagoas, quase mil vagas disponibilizadas para esse público, para que eles tenham esse primeiro acesso ao mercado de trabalho. Então, a gente trabalha com essa missão. Hoje, especialmente, a gente vai receber esses estudantes aqui para que a gente faça esse encaminhamento, para que a gente faça essa avaliação de qual vaga ele pode ali estar concorrendo e já encaminhar para esses processos seletivos. Para vários setores, explica para a gente. Isso, a gente trabalha tanto com o programa de estágio, e aí são jovens a partir de 16 anos, e cursos de ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Os cursos que mais abrem oportunidades são justamente os cursos de ensino médio, de administração, de contabilidade, de pedagogia. Então, para esse público, é só vir aqui que a gente disponibiliza também. E temos vagas também para o programa de aprendizagem. É um programa direcionado para jovens também, a partir de 14 anos. Só que ele tem uma diferença, esse jovem tem a carteira assinada. Então, esses jovens que nos procuram hoje, é preciso que ele tenha essa carteira digital, além do RG e o CPF, para que a gente consiga fazer esse encaminhamento. Possibilidade depois do estágio dessa pessoa acabar ficando na empresa, existe? Nossa, o maior objetivo do programa de estágio é que durante esses dois anos de contrato, que até quando ele pode ir, se tiver vínculo com a instituição de ensino, ele vai aí durante todo esse processo ali, a teoria e prática, a gente disse que é diminuir a distância entre saber e fazer, e ao final do contrato, ter essa chance da efetivação. Lógico que em alguns casos, como estágio no órgão público, isso não é possível, porque ele só pode entrar através do concurso público. Mas a experiência que ele adquire durante esse processo é uma experiência ímpar. Então, a gente disse que o objetivo maior do programa de estágio é esse, é você conseguir treinar, você tem na instituição de ensino a teoria, na empresa prática, e aí você tem a sua formação completa, e aí você tem a sua formação completa, para que ao final você consiga essa efetivação. A pessoa pode vir aqui no CIE, aqui na Avenida Rotary, mas pode fazer também de forma virtual? Pode, a gente disponibiliza todos os nossos acessos através do nosso portal, que é o cie.orgue.br, mas hoje, especificamente, a gente gostaria de receber esses estudantes aqui, um momento de festa para a gente, são 60 anos com essa missão linda, dessa possibilidade de abrir portas para esses jovens, mas se ele quiser já fazer esse cadastro em casa, e já vir só em busca das oportunidades, também vai ser muito bem-vindo. Só para a gente reforçar, quem é que pode se inscrever? Jovem para o Programa Aprendiz, a partir de 14 anos até 24, e para o Programa de Estágio, a partir de 16 anos, e aí se ele tiver vínculo com a instituição de ensino médio, técnico ou superior, não tem limite de idade. Se ele estiver estudando, ele pode ser estagiário. Obrigado pelas informações. Então, muita gente fala assim, poxa vida, eu não consigo oportunidade, porque eu não tenho experiência, mas como é que eu não vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Estágio, jovem aprendiz, está aí para quebrar exatamente isso. Então, se você é jovem, se encaixa nesses requisitos agora explicados pela supervisora, é só vir aqui no CEE, que fica aqui na Avenida Rotary, bem pertinho da Fernandes Lima, ou então faça tudo de forma virtual no ciee.org.br. Estou esperando, a gente está na torcida por você. Volto contigo, Protássio.